Música Ponte Buanura Coto dificulta o momento cidadão no transporte público-uniano. Ponte Buanura Coto e Retinancoto causam-se o danbot, mas betou agora o governo e o ministério competente na Bfofia da Companhia Internacional Griecovec Zonventur, onde a construção da Ponte Buanura se dá o finalizar. A situação obriga a comunidade a usar o dano alternativo e remotar-se, onde ultrapassa mais que a moto continua. Também na comunidade o governo atorrienta a companhia, onde acelera a construção da Ponte Buanura, onde a comunidade bem utiliza a ONAM. O governo atorrienta para atender a lei. A administradora do município de Viqueca, Zanwari Soares Ateten, possibilidade de Ponte Buanura, Beleuza e Aflão Marchenilaram, também acompanhar a finalizar a construção da Ponte Buanura. Em novembro, quando o Ponte Buanura continuou, dificulta o movimento da população. Se nós vemos com o motor, temos a foto, temos a rir, tem que ser de cinco dólares. Mas depois de nós vamos, então, começamos a usar dez dólares. Então, quando o Ponte Buanura precisa, tem que ir a usar mais que vai sair, vai ter uma forma, vai ter dificuldade, mas é muito difícil, não é? Então, o ministério tem uma resposta positiva, e o ministério não tem uma companhia chinesa para acelerar as leis, e em janeiro não se consegue sorveter, mas também não tem tempo para chamar as leis. O ministério tem uma resposta positiva, e o ministério não tem tempo para chamar as leis. O ministério tem uma resposta positiva, e o ministério não tem tempo para chamar as leis, e em janeiro não tem tempo para chamar as leis. O ministério tem uma resposta positiva, e o ministério não tem tempo para chamar as leis. E o ministério não tem tempo para chamar as leis. E o ministério não tem tempo para chamar as leis.